Bom dia! Olha que filtrinho simpático essa florzinha, mas eu vou usar o que eu gosto todo dia. Gostava dessa florzinha lá no interior, eu tirava ela das plantinhas e chupava o fundinho dela que tinha um melzinho. Que muriçoca é? A casa tá cheia de muriçoca, tá cheia de muriçoca. Olha com as minhas costas, eu tava guardando não sei quantas. Deixa eu ver, vira. Olha aí! Olha aí! Olha aqui, olha! Ixi, é mesmo! Eita! Eu derrubo, bora te detetizar. É, eu chamo o caminhão da fumaça pra trás. Caminhão da fumaça pra trás. Ah, meu Deus do céu, e agora? Sim, o meu pé tava dormindo mesmo lá. Aonde? Lá embaixo do meu deck. No sofá. Foi. O bichinho do meu desembriado. E cadê ele? Foi lá pra casa do Caio. Olha, ele chegou aqui mais de meia noite, ninguém viu. Ele bateu lá na porta do quarto. Da onde? Do meu, lá embaixo. Foi. Com o Caio. Aí o Caio. Vixe, lascou. Tem gente. Tem gente. Um amigo nosso chegou aqui meia noite. Aí o quarto de visita lá embaixo tava ocupado. Minha mãe tava dormindo no outro quarto de visita. Os outros quartos das crianças. Aí, não avisou, não tinha como dormir. Aí dormiu no sofá do deck. Olha que doideira. E já saiu daqui de casa. Nem vi. E aí. E aí